Alô galera do SRZD, alô povo do samba, saudações, aqui é Jaime Cesar, seu carnavalesco, de novo novamente para falarmos da novidade do Carnaval 2025, a terça-feira de Carnaval, com suas escolas e seus enredos. Começamos a primeira escola com a mocidade independente Padre Miguel, com Renato Laje, Marcia Laje, com sangue nos olhos, trazendo um enredo bem de acordo com a sua personalidade campeã, fez da mocidade essa super campeã. Voltando para o futuro, não há limites para sonhar, é um enredo que a mocidade vai trazer, é um enredo que fala um pouquinho do passado, vai mergulhar aí nas histórias do futuro, vai abordar as inteligências artificiais, a questão da era da tecnologia, a questão do celular, né, essa maquininha que trazemos nas mãos que nos aproxima de todos, mas também nos distancia, faz uma reflexão muito legal, dizendo né, que a mão que faz o samba faz a bomba e que hoje dormimos com medo do amanhã e não mais com esperança e que precisamos despertar a consciência de preservação da nossa nossa casa que é o nosso planeta, porque senão não teremos futuro. Boa sorte mocidade, boa sorte Márcia e Renato, sucesso! A segunda escola é o paraíso do Tuiuti, do Jackson Vasconcelos com quem tem medo de Chica Manicongo. Olha, e quem foi Chica Manicongo? Foi um travesti africano, nascido na África, no Império do Congo, e uma coisa que ele vai abordar, né, vai trazer, que ele mostra que era, acreditavam que eram sagrados, seres sagrados, é, quem recebia essa dádiva de conter almas identificadas com um gênero diferente ao seu corpo nascido, quer dizer, o gênero, a energia feminina no corpo masculino ou vice-versa para os africanos eram considerados um ser sagrado. Agora, ele vai ser capturado e vai ser trazido para Salvador para ser escravo, e aí começa toda a problemática, né, imagina com as leis do cristianismo, a santa inquisição, enfim, mas ele não tinha medo, vai rodar sua baiana pelas ruas de Salvador até ser pego pela santa inquisição. E aí ele ficou numa sinuca de bico, mesmo muito firme e ousado, ele teve que escolher, ou ser queimado em praça pública, ou entrar para o armário, né, durante o dia, se vestir como Francisco Manicongo, e à noite, soltando a franga pelas ruas da cidade como Chica Manicongo. Fala depois que ele parte para um outro plano, né, se transformando numa belíssima pombagira, levanta a bandeira, né, da defesa dos travestis transexuais, faz um alerta que somos o campeão em morte, né, deles, e que precisamos respeitá-los. Respeito é direito de todos, a vida, o amor, a saúde, enfim. Boa sorte, Jackson, boa sorte, Tuiuti, e vamos para a terceira escola, nada mais, nada menos do que a Acadêmicos do Grande Rio, de Leonardo Bora e Gabriel Haddad, que traz um enredo que enfoca o Pará, Pororocas e Parauaras, as águas dos meus encantos, nas contas dos curimbóis. O que é que vai falar? Propõe um mergulho nas águas amazônicas e uma jornada mística que mistura palácios, pagelanças, incensos e garapés em cantarias e terreiros de tambor de mina. Quer dizer, uma viagem incrível. Quem espera mais um enredo básico sobre o Pará, como muitos que já vimos, pode ter certeza que eu dei uma lida na sinopse, eles não vão seguir pelo lugar comum mais uma vez, e vai surpreender como foi uma surpresa o enredo 2024 sobre a onça, né, a grande surpresa dos destiles de 2024, foi o destile da Grande Rio, uma grande apresentação. E para fechar, temos ela, a nossa rainha também da passarela, azul e branco de Madureira, águia centenária, portela. E aí, com Antônio Gonzaga e André Rodrigues, vai falar de Milton Nascimento, esse ícone da nossa música popular brasileira, né? Eu curti, em boa época, muito Milton Nascimento, eu cantei muito de suas músicas, e vai fazer uma procissão e uma caravana, né, visitando ou revisitando sua obra, né? Afinal de contas, são 34 álbuns, imagina? Cinco Grammys. E, na realidade, é o Carioca, porque ele nasceu no Rio, mais mineiro que Minas tem, não é verdade? Enfim, o enredo que tem tudo para emocionar, se tiver aquela pegada, e acredito que vai ter de um grande samba, como foi em 2024, segura a portela, fechando aí, encerrando esse carnaval da novidade, que é o carnaval de 2025. E aí, gente, quais escolas você aposta aí, voltando entre as campeãs? Desafio é grande. Em quem você acredita que vai ser a grande campeã? Olha, é uma baita disputa com grandes enredos. Agora o negócio vai ser visto lá na hora que a sirene tocar. Boa sorte a todas e um grande carnaval a elas. Um abraço, até daqui a pouco.